Vai engolir o microfone? Tá, vai engolir. O que? Vai engolir o microfone. Vai a caixa agora, a bateria. Oxê, o microfone gostoso. Esse microfone tá gostoso, é? Dá tchau, dá tchau. Tchau. Valeu, Vinícius. Valeu. Quantos anos tu tem? Seis. Mentira, vai fazer quatro. Vou fazer dois. Ei, rapaz. Vou fazer isso, Vinícius. Dá tchau, dá tchau pra meus amigos, pra mandar pros meus amigos. Dá tchau, valeu. E o último toque, a última pancadinha. Só isso? Só isso que eu tô ganhando de um real. Eita, já quer ganhar dinheiro? Já quer ganhar dinheiro de uma banana? Uma banana inteira? Uma banana inteira. Bem, linda. Dá tchau, tchau. Tchau. Tchau.